Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Hoje, as estrelas guiam você em direção a uma harmonia inesperada com alguém próximo, uma pessoa que você julgou rápido demais. Este dia convida você a abrir-se a novas perspectivas e a ser mais indulgente, tanto com os outros quanto consigo mesmo. Reconheça que alguns sinais de cansaço são evidentes e não devem ser ignorados. Escute seu corpo e ofereçá-lhe o descanso necessário para manter o equilíbrio e o bem-estar. Seu humor. Hoje promete encontros novos e muito positivos. As energias estão ao seu favor, então não se isole. Aproveite a sorte que está com você e abra-se para novas conexões que podem fazer a diferença na sua vida. Mantenha uma atitude aberta e receptiva, pois grandes coisas estão por vir. Amor. Suas emoções e desejos estão mais presentes do que você imagina, guiando suas decisões no campo amoroso. Este é um bom momento para viver o presente sem compromissos excessivos. Evite fazer promessas das quais poderá se arrepender ou que talvez não cumpra. Se você está em um relacionamento, aproveite o momento sem pressões. Se estiver solteiro, deixe que as coisas fluam naturalmente, sem grandes expectativas. Dinheiro. Hoje você encontrará a serenidade necessária para analisar com clareza sua situação financeira. As decisões que você tomar serão mais acertadas, pois estará tranquilo e com uma visão clara do que precisa fazer para progredir. Aproveite esse momento de lucidez para planejar e organizar seus próximos passos com a certeza de que está no caminho certo. Trabalho. Sua energia e eficácia no trabalho estarão no auge. Você não hesitará em tomar a iniciativa para concluir tarefas pendentes, e seu impulso será crucial para alcançar grandes conquistas. As estrelas convidam você a aproveitar este dia produtivo, mas também a controlar seus impulsos para não agir de forma precipitada. Mantenha a calma e o foco nos detalhes, e sua eficiência trará ótimos resultados. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura astrológica. Não se esqueça de deixar um comentário, curtir e nos seguir para estar por dentro de mais conteúdos diários. Que você tenha um excelente dia, cheio de harmonia e novas oportunidades.